E abre a roda, tindolelê, e fecha a roda, tindolala, e abre a roda, tindolelê, tindolala, E vai dançando, tindolelê, e vai dançando, tindolala, requebradinha, tindolelê, tindolala, e vai marchando, tindolala, e vai pulando, tindolelê, tindolala, E vai sentando, tindolala, e vai sentando, tindolala, e respirando, tindolala, 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 bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Ana Belo, e hoje eu vim contar mais uma história pra você. Ah, mas antes de começar, deixa eu me descrever, né? Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos cacheados e ruivos, e estou usando um vestido com fundo preto, com listras azuis. Ah, eu tô segurando um violão, e eu tô aqui no estúdio da Multirio, que é esse lugar super colorido. Tem várias prateleiras com muitos objetos, tem livro, tem brinquedo, tem planta, e tem muita coisa por aqui. E tem também um quadro aqui atrás, com o nome da nossa história de hoje, é! Essa é uma lenda, uma lenda oriental, chamada Um Homem Sem Sorte. Poxa, coitado, né? Eu, eu quero conhecer, será que ele vai ter sorte? Você é uma pessoa de sorte? Eu acho que eu sou. Bom, vamos ver então essa história, né? Era uma vez, um homem que se achava sem sorte. Ai, tudo que ele fazia dava errado, parece tudo, tudo se resolvia, ele resolvia plantar algumas sementes, vinha a chuva e as levava embora. Ou então fazia um sol tão forte que queimava todas as sementes. Muitas coisas ruins aconteciam com ele, sem que ele soubesse o porquê, né? Sempre que se encontrava com alguém, ele aproveitava para falar da sua falta de sorte e de como as coisas não davam certo com ele. Ele sempre se queixava com as pessoas e as pessoas escutavam suas queixas. Da primeira vez com simpatia, depois com certo desconforto. Enfim, quando viam, mudavam de caminho ou entravam em suas casas, fechando as portas e janelas, evitando falar com ele. Então, além de sem sorte, o homem tornou chato e muito só. Começou a querer achar um culpado para o que acontecia com ele. Ele falou, não é possível, isso deve ter acontecido por causa de outra pessoa. Com o tempo, as pessoas começaram a não querer se encontrar mais com ele, para não ter que ouvir aquelas histórias de como as coisas não davam certo. Isso fazia com que ele se sentisse muito só. O tempo foi passando e ele sempre sozinho, sem ter com quem falar. Isso deixou muito triste. Um dia, sentindo-se sozinho e tristonho, disse para si mesmo, Tenho de fazer alguma coisa. Não posso continuar assim com tanta falta de sorte. E teve uma ideia. Já sei o que vou fazer. Vou me encontrar com o Criador. É claro que se ele me fez assim, sem sorte, ele pode mudar a minha vida e me tornar um homem de sorte. Preparou as coisas que achava importante levar consigo e numa manhã partiu em viagem. Lá foi ele, andou por dias, meses, e chegou a uma gigantesca floresta, com árvores muito grandes e galhos que quase atingiam o céu. E disse o homem para si mesmo, Esse deve ser o lugar onde vive o Criador. E começou a se sentir muito sério, porque este era realmente um lugar sério. Pouco antes de entrar na floresta, ouviu uma voz. Homem, me ajude, por favor. Ele olhou para os lados, procurando por quem falou. Aí se deparou com o lobo, magro, quase sem pelos. Ele estava só pele e osso. O lobo falou, Há três meses estou assim. Não sei o que está acontecendo comigo. Não tenho forças para me levantar. Passado o susto, Um homem respondeu, Bobagem, a sua queixa, três meses, eu tive azar a minha vida inteira. Ah, mas faça, como é quem procura e eu respondo. Eu estou indo falar com o Criador para resolver o meu problema. Ah, eu não tenho forças para ir até lá. Você não pode perguntar para ele o que eu posso fazer? Tudo bem. E lá foi o homem. Assim, continuou o seu caminho. Andou muito e, de repente, tropeçou na raiz de uma árvore. E ouviu, Cuidado, homem! Olhando para cima, viu que a árvore tinha apenas duas folhas. Levantou-se e observou suas raízes desenterradas, seus galhos todos retorcidos e sua casca soltando-se do tronco. Depois disse, você não se envergonha, olha as outras árvores à sua volta e diga se você pode ser chamada de árvore. Ai, eu queria tanto ficar com as outras árvores, por favor, me ajude. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou até o Criador, posso pedir ajuda para ele. Ai, a árvore falou, por favor, por favor. Então, o homem continuou a sua caminhada, até que ele se encontrou com uma moça que estava muito sozinha na sua casa. Então, ela falou, moço, para onde o senhor vai? Eu vou conversar com o Criador, para resolver o meu problema. Então, a moça falou, você também não pode pedir uma ajuda para ele? Eu também, eu também estou aqui tão solitária, vivo sozinha nessa casa. Por favor, pergunte para ele o que eu poderia fazer. Ai, está bom, está bem, está bem. Ai, o homem, além de sem sorte, era muito rabugento. E lá foi ele. Finalmente, ele chegou no topo de uma montanha e pensou, deve ser aqui. Resolveu fazer as perguntas. O homem conversou longamente com o Criador. E no final da conversa, se levantou, virando as costas e foi saindo. Quando a voz lhe perguntou, você não está se esquecendo de nada? Não ficou de saber respostas para uma árvore, para um lobo e para uma jovem? Tem razão. Voltou e falou o que tinha que ser dito. Quando terminou, escutou e correu. Depois de um tempo, chegou na casa da jovem, que vendo passar, chamou. Moço, você conseguiu minha resposta? Ah, claro. O Criador falou que você só tem que conseguir alguém, alguma pessoa para se casar. Então, eu gostaria de casar com você, a moça falou. Eu estou muito ocupado. Tem que resolver o problema da minha sorte. E lá foi ele. Quando chegou perto da árvore, falou. Olha, a árvore... O Criador falou que você só precisa... É, o senhor só precisa de um pouco de água. E lá, pelas tantas, chegou no lobo e falou para o lobo. O Criador falou que você só precisa de alguém muito bobo para comer. Nesse momento, o lobo olhou para o homem e falou. Então, é você mesmo. E quase que um homem foi engolido pelo lobo, mas conseguiu sair correndo. E foi salvo. Então, percebeu que a sua sorte estava perto dele e ele nem percebeu. Então, ele se casou com a moça, plantou a árvore e virou o homem mais sortudo de todo mundo. Olha só! Bom, o que tal agora a gente fazer assim uma atividade? Vamos? Para essa atividade, você vai precisar de uma cartolina ou de um papel assim bem grandão, de uma canetinha, um dado e tampinhas de garrafa. Esse é um jogo de sorte, né? É um jogo de tabuleiro. Quem aqui já jogou um jogo de tabuleiro? Eu vou fazer com a minha canetinha o caminho desse homem que a gente descobriu, olha. Que a gente conheceu a história dele. Cada um vai escolher como é que vai fazer o caminho, ó. Eu vou fazer um caminho assim. E aí, depois eu faço, ó, de novo, para contornar. Você pode fazer do formato que você quiser. Então, esse aqui, ó, eu vou fazer um círculo para seu início. Vou botar aqui, ó, início. E aqui vai ser o fim do meu jogo, o fim do meu caminho. Certo? E aí a gente vai dividir esse caminho, já vou mostrar para você, em várias partes. Onde cada uma dessas partes vão ser as casinhas que a gente vai andar. Olha só. Eu adoro esses jogos de tabuleiro. Vocês gostam? Aí, ó, vai ficar bem grandão. A gente pode, olha só, deixa eu mostrar para você aqui. Vê se dá para ver o início. E aí a gente vai caminhando até chegar no fim. O jogo é assim, você vai pegar quantas tampinhas, se você tiver dois jogadores, você vai pegar duas tampinhas, de preferência, de tamanhos, de cores diferentes. Se você não tiver tampinhas de cores diferentes, você pode botar a primeira letra do nome aqui em cima, identificar de alguma forma os jogadores. Cada um vai ser um jogador. E o dado, para que que serve? A gente vai pegar o dado, vai jogar. Opa! Deu seis. Então, o meu peão, que é o vermelho, vai andar seis casas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Agora é a vez do próximo jogador. Ele vai pegar, vai jogar o dado e vai andar duas casas. Uma, duas. Ah, mas não é só isso não. Você pode inventar que em cada casa pode ter uma coisa diferente. Por exemplo, você pode desenhar aqui as coisas que esse homem encontrou no caminho. Pode ter aqui, ó, um lobo. Aí, se o lobo está aqui, vou escrever aqui, ó, lobo. Ou você pode desenhar um lobo. Ah, e se o lobo está aqui, então fala assim, Aqui está o lobo, volte três casas. Ou aqui está a árvore, pule três vezes. Ou aqui está a moça. Você pode andar mais duas vezes, duas casas. Você pode inventar várias coisas. Em cada casa, você pode inventar uma coisa para a pessoa fazer. Por exemplo, aqui você imite um bicho ou cante uma música sem falar a letra. Você pode fazer várias coisas. Cada casinha dessa pode ser uma coisa diferente. Você vai usar a sua imaginação. E a ideia é brincando assim. E você pode usar com quantos jogadores quiser. É um jogo de sorte. Vamos ver se você vai ter sorte, né? Bom, na videoaula de hoje, nós conhecemos a história do homem sem sorte. E também aprendemos a fazer um jogo de tabuleiro. Não deixe de acessar a sala de leitura virtual no Rio do Quintasa. E conhecer muitas outras histórias. Eu espero que você tenha se divertido. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau!